O Dudu acelera a jogada com o Regis aqui, bola com o Regis, lançou, Fernando Baiano tentou, Toloi de cabeça conseguiu desear essa bola para escanteio. Quase 5 minutos do primeiro tempo aqui no estádio 1º de maio, tem escanteio 1º da partida do São Bernardo para fazer a cobrança. Olha o Jadson, tirou do zagueiro, levou o Márcio Garcia, a bola preparada do Jadson para a área, o Alisson Luiz Fabiano! Gol do São Paulo! Luiz Fabiano, 14 minutos. Aí a jogada, Jadson, o Alisson e Luiz Fabiano, tudo de primeira e com o pé esquerdo para o fundo do gol do Wilson Júnior. É gol do fabuloso, Luiz Fabiano, abre o placar para o São Paulo. Para o Luiz Fabiano, curtir e para a torcida do São Paulo, comemorar e compartilhar. Agora 1 para o São Paulo, 0 para o São Bernardo. São Paulo muito objetivo nesse lance, troca de passes rápidas ali com uma participação direta do Jadson, Luiz Fabiano chegando bem. São Paulo sai na frente, naquilo, tocando bem a bola, explorando um dos principais fundamentos do time. Esse é o Jadson, ganso, colocou para o Carneto, dominou, olhou para a área, vem cruzamento, Luiz Fabiano de cabeça e a bola vai para fora. Dessa vez não entrou. Luiz Fabiano passa as duas mãos junto ao rosto, sai lamentando. cruzamento do Carneto, perfeito, com precisão, jogou na cabeça do Luiz Fabiano. Fernando Baiano posicionado ali, lançamento, a bola desvia. E é do São Bernardo. Aos 25 minutos, o São Bernardo empata o jogo, cobrança de escanteio do Badir. A bola veio na primeira trave e parece que não desviou em ninguém essa bola. Um gol olímpico do Badir, veja a trajetória dela. Ela passa por todo mundo, desvia no Denilson e acaba entrando. Um gol contra do Denilson na cobrança de escanteio do Badir. O São Bernardo empata o jogo. Aparece como opção Luiz Fabiano adiantado. Deixou para o Jadson, olhou para o gol, vem o chute do Jadson para fora. Estava na bola o Wilson Júnior, escanteio aqui para o São Paulo na tentativa agora do Jadson. Ele bate, a bola ainda desvia. No zagueiro Márcio Garcia, o Wilson Júnior estava no lance. E como isso tem escanteio o São Paulo. Ganso já olhou para frente, a ligação lá para o Alisson. Corre, veja a velocidade que imprimiu no lance o Alisson. Olhou para a área, fez a passagem, o Alisson sem muita opção. Colocou para o Luiz Fabiano. Chegou junto com ele, tocando na bola o zagueiro. O Daniel Márquez para o escanteio. Bom lance do Alisson, acreditou, foi até o fim. Só demorou um pouquinho para definir quando tinha a bola já na área para bater ou para cruzar. Pensou um pouquinho, ele optou pelo único jogador do São Paulo na área, o Luiz Fabiano. Daniel Pereira, Dudu. Carregou, olhou para o gol, Dudu, a batida para fora. Arriscou, o Rogério Senna acompanhou essa saída no chute do Dudu. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. A estação de recuperação do São Bernardo, porque foi o lance do Daniel em cima do Luiz Fabiano. Olha o Fernando Baiano. De passagem, gol do Toló e bateu para o gol. Baiano, bola para a linha de fundo. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Vem para o ataque então, o André Luiz traz o São Bernardo. Vem a batida, o Rogério Senna conseguiu espalmar essa bola. E a sobra, a sequência do Rodrigo Caio, que mandou para fora. Jogou para a lateral. Bom lance, que chute, hein? Pegou de esquerda ali o André Luiz. E o Rogério Senna fez a famosa ponte na sua defesa. Voou para chegar a tempo na bola e chegou o goleiro do São Paulo.